Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou estar fazendo aqui uma série de vídeos sobre o FreeBSD para o canal do Slack Jeff. Então, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Slack Jeff. Eu sou mais conhecido como DevNull e o vídeo de hoje vai ser sobre a instalação do FreeBSD. Mas não vou falar da instalação padrão. Vamos fazer aqui uma instalação personalizada, 100% na mão, na shell, sem interface de instalação, sem menus e sem firulas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui então, se estiverem nessa tela de instalação gráfica, é sair dela. Então, vamos entrar aqui na opção shell. Aqui pessoal, o disco de instalação é o FreeBSD 14.1, mas a forma de instalação ela não muda, não costuma mudar muito de umas versões para outras. Então, se vocês estiverem na versão 15, nas próximas versões, o procedimento basicamente vai ser o mesmo. E a primeira coisa que precisamos fazer aqui é a criação das partições. Então, a gente precisa saber qual que é o tipo de disco que está conectado na máquina. Para isso, a gente pode estar utilizando um módulo no FreeBSD que é conhecido como Geon. Geon de Geometry. Ele é um módulo que vai definir a geometria do disco. Vai definir se o disco vai ter criptografia ou não. Vai poder manipular o esquema de partições, fazer balanceamento de carga e até failover do disco. Então, para verificar os discos atachados aqui nessa máquina, Geon Disk List. Ele está identificado como ADA0, porque ele é um disco do tipo Serial ATA. Então, todos os discos ATA ou Serial ATA, eles são identificados como ADA e o índice do disco referente à quantidade de discos que eu tenho atachado na máquina. Se eu tivesse três discos atachados na máquina, eu teria um ADA0, ADA1 e ADA2. Eu também posso verificar tudo o que está conectado na minha máquina dentro da estrutura de diretórios barra dev do FreeBSD. Aqui eu tenho o ADA0, meu disco Serial ATA. Se o meu disco fosse do tipo SCSI, o meu device seria ADA, se fosse um disco RAID seria device MFID. Se fosse um disco do tipo NVMe, eu teria a sigla NVMe no meu barra dev. Então, eu já sei que o meu disco é do tipo ADA0. Então, eu posso estar verificando também as informações mais detalhadas desse disco, utilizando o recurso CAMoControl. Então, CAMoControl, Identify, ADA0, que é o disco que eu tenho conectado na máquina. Aqui, ele vai mostrar para mim todas as características desse disco. Características físicas e funcionalidades que o disco suporta. Número de série, tamanho de cada bloco, as features, as funcionalidades do disco, as coisas boas que ele tem. Então, são essas features que vão diferenciar realmente um disco, por exemplo, de R$500 e um disco de R$5.000. Então, são funcionalidades que se relacionam mais em questões de desempenho e integridade. Para manipular partições, o FreeBSD tem algumas ferramentas, como o G-Part e o F-Disc. O F-Disc é usado mais para gerenciamento de partições em MBR, o Master Boot Record, o antigo MBR. Eu gosto do G-Part porque ele é bem quase como um tanque de guerra. Ele pode manipular partições em diferentes esquemas, como o GPT, MBR, DOS, Apple Partition, e até esquemas múltiplos com vários desses juntos. Então, eu consigo manipular propriedades de integridade, atributos de inicialização. Então, meio que para o G-Part o céu é o limite. Então, checando como estão as partições, G-Part show, ADA zero, eu já tenho aqui o FreeBSD instalado na máquina, tem a partição EFI, a swap e o meu disco. E a primeira coisa que vocês precisam saber é que eu não preciso excluir essas partições uma a uma. Particularmente, eu nem recomendo vocês fazerem isso. Se vocês não quiserem manter essas partições, é só excluir simplesmente todo o esquema de partições para estar recriando depois. Então, G-Part destroy, dash F, para forçar a exclusão de todas as partições dentro desse esquema, ADA zero. Então, ele excluiu aqui todo o esquema de partições. Se eu der um show novamente, ele fala que o G1 não encontrou nenhum esquema de partições no disco. Então, agora a gente vai precisar criar novamente essas partições que a gente vai precisar. O esquema que eu vou estar utilizando aqui vai ser o GPT, Guarded Partition Table. Ele é bem moderno e substitui o antigo MBR. O MBR, ele era bem limitado. Então, assim, para vocês terem ideia, ele só suportava até 2 terabytes de disco. Enquanto o GPT hoje suporta até 9 zettabytes de disco. É uma quantidade impressionante de dados que acho que nem tem disco que supera esse tipo de tamanho. O GPT, ele tem recurso para recuperação de desastre, integridade, redundância, espelhamento e uma porrada de coisa. Então, vamos lá. Eu começo com gpart create-s para indicar o esquema que eu quero que há, que vai ser o GPT e o disco ADA0. Aqui, ele criou já o nosso esquema em GPT. O gpart, pessoal, ele pode ser considerado mais difícil, principalmente para usuários iniciantes, porque ele não é nada interativo. Não tem nenhuma telinha para vocês clicarem e informar o que você quer. Então, até mesmo usuários com uma certa experiência no Linux, pode ter uma certa dificuldade em estar utilizando ele. Mas ele é muito bom e vale muito a pena vocês estarem utilizando. A primeira partição que tem que ser criada é o boot. O boot, ele pode ser tanto em EFI ou em Master Boot Record. Tudo vai depender do firmware que vocês estão utilizando, que pode ser o Legacy BIOS ou o EFI. A maior parte das máquinas modernas já é tudo EFI. Mas eu vou cobrir aqui, nesse vídeo, os dois tipos. Então, se o firmware de vocês for o Legacy, apenas se for o Legacy, o boot, ele tem que ser adicionado como gpart, edge, dash type, freebsd boot, dash size, 512K, ele tem que ser um tamanho fixo em 512K, e o disco, que no meu caso é o ADA0. Aqui, agora, a gente precisa colocar o código de boot dentro da partição. Então, gpart, bootcode, dash, boot. Aqui eu informo agora o caminho que está o meu boot. Então, barra boot, pm, br, dash partition, o caminho que está a partição do meu boot. Então, barra boot, barra GPT, boot. Depois, eu preciso indicar qual que é o índice da partição que eu vou estar instalando o MBR. No caso, é o meu primeiro índice que foi criado o boot. Então, dash I1 e o meu disco ADA0. Ah, por que 1? Porque 1 é o índice que foi instalado a partição de boot. Então, aqui, gpart show, ADA0, opa, gpart show, ADA0. Está vendo aqui embaixo do título ADA0, número 1, porque é a minha primeira partição. Então, é esse índice 1 que eu informei que ia ser instalado o bootcode. Lembrando, pessoal, isso é para legacy BIOS, tá? Se o firmware de vocês for o EFI, em vez de estar criando o bootcode, a gente precisa criar a partição EFI. Como eu já criei a partição do bootcode aqui nessa instalação, eu vou precisar remover ela, porque o meu firmware não é o EFI, porque ele não tem suporte a legacy. Aí, vocês mantêm essa partição do bootcode, se o firmware de vocês for legacy. Como o meu não é legacy, e eu só fiz aqui para demonstrar para vocês, eu vou excluir tudo para refazer novamente em EFI. EFI, então, gpart destroy dash force, ADA0, exclui todo o meu esquema de partições, e eu vou criar novamente, gpart create dash esquema GPT, ADA0. A partição EFI, geralmente, ela vai de 100 a 500 MB, dependendo do sistema e, às vezes, até mais. Então, geralmente, o Windows ocupa 500 MB ou mais de EFI. Linux, também uns 500 MB, se for uma distribuição bem carregada, como um Debian, um Kali, um Ubuntu, um Fedora. Uns 200 MB, se for um Linux mais clean e maneiro, como um Slackware, um Void, Trisk, um Hyperbola. E falando em Hyperbola, vai aí um grande abraço para a comunidade do Hyperbola, que agora eu também faço parte. Tamo junto aí, sempre em luta pela liberdade. E, agora, para um free BSD, uns 150 MB de EFI, já está mais que o suficiente, já está bom demais. Para adicionar a partição EFI, então, gpart add dash type EFI dash label. Aqui eu informo o nome de um label que eu quero estar identificando a minha partição EFI, que eu vou chamar de EFI FS, fazendo referência a EFI File System. E dash size, 150 MB, o disco ADA, zero. Agora, a gente precisa estar adicionando a partição swap. É sempre interessante ter uma swap. Vejo muitas pessoas criando, seja em Linux ou em BSD, arquivos swap em vez de partição swap. Mas a partição swap, ela é sempre muito melhor do que arquivo, porque o acesso a ela, ele é muito mais rápido, porque o acesso não passa para o sistema de arquivos. Ele é direto para a partição swap. Então, para criar a partição swap, gpart add dash type free BSD swap dash label. Aqui eu também vou estar atribuindo um label para a partição swap, para facilmente poder estar identificando essa partição depois. Para não precisar ficar me preocupando qual disco, qual que é o número dessa partição. Então, eu vou chamar ela de swap FS. E dash size, 4 GB, ADA, zero. Existe aqui, pessoal, um conceito bem antigo, que dizia que a swap, ela sempre tinha que ter o dobro do tamanho da RAM. Mas isso é um conceito bem ultrapassado. Assim, nas máquinas de hoje, geralmente, a swap com o mesmo tamanho da RAM, ela já é mais que o suficiente. Mas o melhor que isso é conhecer sempre o próprio sistema. E o uso dele para saber qual que é o melhor tamanho de swap para cada um. Então, isso aí acaba variando de pessoa para pessoa. E, por fim, vamos criar o sistema de arquivos do nosso sistema. Eu vou criar aqui no sistema de arquivos UFS, que é o Unix File System. Ele é o padrão do FreeBSD. Tem também, agora, recentemente, o sistema de arquivos ZFS. Na verdade, é o OpenZFS. Mas ele é bem mais complexo, então eu vou estar falando dele provavelmente em outro vídeo, porque eu não quero me alongar nesse. Então, gpart at dash type FreeBSD UFS, dash label, também vou indicar o label dessa partição, com root fs, root file system, dash size, 20 giga até a zero. E eu também vou estar adicionando aqui mais uma partiçãozinha de backup, que eu quero mostrar depois para vocês aqui uma coisinha bem interessante. Então, gpart add dash type FreeBSD UFS, dash label, eu vou chamar de backup file system, que vai pegar o restante do disco, a da zero. Com gpart, não é necessário dar commit nas partições criadas, tá? Então, não é necessário efetivar a criação das partições. Cada comando dele, ele já comita a gravação delas automaticamente no disco. Então, partições criadas, facinho. Agora, a gente precisa inicializar essas partições com o sistema de arquivos que a gente precisa. A partição EFI, ela precisa ser em FAT. O FAT, ele foi escolhido porque ele é o tipo de sistema de arquivos mais reconhecido por Unix, Linux, Windows, Mac, BSD, tudo. Não é eu que quero criar em FAT. Ele é um padrão, tá? Então, vamos criar, vamos formatar a partição EFI em FAT32. Para inicializar a partição, então, newfs, msdos, dash FAT32, que é o que eu quero estar formatando. Em seguida, eu vou precisar dizer qual que é o número de setores por cluster que eu quero estar utilizando. Eu vou estar escolhendo o número 1 para dizer que cada cluster vai ter exatamente um único setor. E como o tamanho padrão de um setor é de 512 bytes, então, cada cluster também vai ter 512 bytes. Isso é só por questões de otimização, porque a partição EFI, ele não tem somente o bootloader. Ele tem outros arquivos também, de configuração. Então, se está utilizando sempre o menor tamanho de setor por cluster, ele é sempre melhor. Então, em seguida, eu preciso especificar qual que é o caminho completo do meu device. Então, barra dev, em seguida o disco, que é o ADA0, e o número da partição EFI criada. Então, P1. Já tenho aqui a partição EFI formatada. Agora eu vou copiar o bootloader. Para isso, eu vou montar a partição EFI no nosso MNT, que é o diretório padrão do Unix para ponto de montagem. Então, mount-type ms-dos-fs, barra dev, ADA0, P1, minha primeira partição, no diretório MNT. Agora, eu vou criar os diretórios para o boot e copiar o bootloader. Só lembrando, isso aqui é só para firmware EFI. O legacy, eu não vou fazer isso. O legacy, eu falei lá atrás. Então, para começar a criar os diretórios de boot, mkdir, mnt-efi e mnt-efi-boot. Em seguida, eu vou copiar o bootloader. cp-bootloader.efi Eu vou jogar para dentro de mnt-efi-boot. Vou colocar o nome de bootx64.efi. Esse nome, pessoal, bootx64.efi, ele é padronizado. Ele não veio da minha cabeça. Ele é padronizado para máquinas de arquitetura 64 bits, como a minha. Então, se a máquina de vocês for 32 bits, o nome não vai ser mais bootx64.efi. Ele vai ser bootia32.efi. Agora, se a máquina de vocês for arquitetura ARM de 32 bits, aí vai ser boot arm.efi. E se for ARM 64 bits, vai ser boot a 64.efi. Outras arquiteturas, como PowerPC, RISC-V, SPARC, aí eu já não sei, né, gente? Aí vocês procuram, porque são arquiteturas que eu não costumo trabalhar. Tá, então, copiamos o bootloader. Agora eu vou desmontar o ponto de montagem mnt, porque eu já terminei aqui e não vou mais precisar fazer nada na partição eefi. Então, mount mnt. Agora, por último, vamos formatar o disco preparado para receber o sistema de arquivos UFS. Lembrando aqui que eu criei duas partições com o sistema de arquivos UFS. Então, deixa eu relembrar as partições de Partishow ADA0. Então, a terceira e a quarta partições, elas são UFS. A terceira é o meu root e a quarta partição foi uma partição de backup que eu criei. Então, para formatar a partição, new file system, dev, ADA0, P3. Então, formatei a partição. Nesse comando, eu não especifiquei tamanho de bloco, bloco por cilindro, tamanho de fragmento, porque os dados padrões de um sistema de arquivos UFS, eles já são bons para a maioria dos casos, caso você não tenha nenhuma particularidade. Que particularidade? Geralmente, referente a otimizações. Por exemplo, no sistema de arquivos UFS, nós temos algumas propriedades. Não só no UFS, no Linux, a gente também tem alguma dessas propriedades nos diversos sistemas de arquivos, como o XT4, por exemplo. Mas são propriedades que, geralmente, os sysadmins, eles costumam estar ignorando, mas que eu considero que são fundamentais para você ter um sistema de arquivos de alta performance. A principal dessas propriedades é o block size e o fragment size. O que são eles? O block size é o tamanho de uma operação de I.O., de leitura escrita, que é feito de uma só vez no disco. Por exemplo, se eu tiver um block size de 4K no sistema de arquivos, a transferência de um arquivo de 16K vai ser feita em 4 operações de I.O. Mas se o meu block size fosse de 16K, então um arquivo de 16K ele só faria uma única operação de I.O. no disco, aumentando, então, o desempenho. Vamos supor que eu tenha um servidor de backup, um NAS, e nesse backup os arquivos são bem grandes. Então, por questões de otimização e performance, definir um block size maior ele sempre vai ser melhor. Então, eu não vou deixar os arquivos de backup no meu sistema de arquivos root.fs. É melhor criar uma outra partição UFS, que foi a partição que eu criei de backup, e definir para ela um block size maior. Da mesma forma também, por exemplo, se eu tivesse um servidor Git, por exemplo, que tem muitos fontes pequenos, muitas operações com deltas, é muito melhor eu ter um block size menor possível. Senão, a leitura da operação de I.O. ela vai ser muito fragmentada e vai perder performance. Essas coisas, as pessoas geralmente nunca falam num sistema de arquivos. Elas simplesmente criam lá como XT3, XT4, o RISER-FS, mas não se atentam a isso, e que vai fazer uma baita diferença em questão de performance. A Netflix, por exemplo, eles usam o FreeBSD como servidor da plataforma de streaming. Então, cada filme tem, sei lá, 20 GB no servidor da Netflix. O sistema de arquivos UFS, onde estão os filmes, ele é parametrizado para o maior block size possível, para reduzir as operações de I.O., já que o tamanho de cada filme e os acessos são muito grandes. Então, em uma empresa como a Netflix, que tem milhões de usuários, isso acaba representando uma grande diferença no final. E essa outra propriedade aqui é o fragment size. O fragmento, ele é uma pequena parte que forma o bloco. O fragmento, ele pode ser dividido sempre em dois, em quatro, ou em oito pedaços do tamanho de um bloco. Se o block size, ele for, sei lá, de 16K, então o tamanho dos fragmentos do bloco, ele vai poder ser de 8, 4, ou de 2K. Os fragmentos, eles são para eliminar o desperdício com os arquivos muito pequenos em um block size grande. Por exemplo, eu estava falando da Netflix, que tem filmes de 20GB, mas junto com o filme, tem também os arquivos de legenda do filme, que são arquivos bem pequenos, 4K, 6K. Então, o uso do fragment size faz com que esses arquivos pequenos se encaixem melhor no bloco, sem desperdiçar muito espaço. Então, nesse meu servidor de backup, eu vou definir um block size e um fragment size específico para aumentar a minha eficiência de I.O. E tem ainda outras propriedades do file system, uma delas que eu acho bem interessante, que é o Average File Size. Ele vai especificar qual que é mais ou menos o tamanho médio de cada arquivo dentro do meu file system. Assim, o meu file system já vai ficar preparado para receber aquela carga de dados e fazer a operação de I.O. muito mais rápida. Ah, mas tem problema se o arquivo for muito maior ou muito menor? Não tem problema. É só para o file system já estar preparado para receber aquela carga de volume de dados e ter um I.O. muito mais rápido no disco. Então, aqui eu vou formatar a minha partição de backup, já considerando esses conceitos que eu falei para vocês de block size, fragment size e average file size. Então, vamos limpar a tela. Então, para formatar a minha partição de backup, newfs, dash block size. Não, primeiro eu preciso calcular os tamanhos aqui porque os tamanhos precisam ser informados em bytes. Então, como eu quero um block size grande, eu vou estar utilizando o maior block size possível, que é de 64K. Então, a gente precisa converter o 64K em bytes. Então, 64 vezes 1024. Então, o meu block size vai ser de 65.536. Em seguida, vem o fragment size. O fragment size pode ser dividido em 2, em 4 ou em 8 pedaços. Como eu quero focar nessa partição de backup para ele ter maior performance e não tanto em espaço para locação de arquivos, eu vou transformar esse fragment size no menor tamanho possível, que é em duas partes. Então, eu pego o block size e divido ele por 2. Em seguida, vem o meu average file size, que é o tamanho médio que eu vou estar recebendo de arquivos nessa partição. Então, por exemplo, eu vou definir que o tamanho médio de arquivos vai ser de 1 giga. Então, 1 que multiplica 1024 para ter o valor em mega, que multiplica 1024 para ter o valor em KB, que multiplica 1024 para ter o valor em bytes. Será que você vai calcular isso aí, pessoal? Boa, beleza. Maravilha. Então, newfs dash block size, que nós calculamos lá em cima, 65, 536, dash fragment size, 32, 7, 6, 8, e dash g, dash g, que é o average file size, que é esse tamanho grande aqui, 107, 37, 4, 1, 8, 2, 4. No dev ADA0, P4, que é a quarta partição do meu disco. Difícil, pessoal? Não, né? Tranquilo. É só pegar o conceito e boa. Depois, eu vou mostrar para vocês a diferença dessas duas partições para fazer cópia e transferência de arquivos. por isso que eu quis brincar um pouco criando tanto a partição rootfs quanto a partição de backup. Show ADA0. Aqui. E para quem não sabe, pessoal, o Dennis Witt, ele foi o criador da linguagem C e também foi quem escreveu o Unix e também trabalhou no desenvolvimento desse file system UFS que a gente está trabalhando aqui. E ele falou uma frase que para mim ficou bem marcante na minha cabeça. Eu tenho até um quadro no meu quarto onde está escrita essa frase que diz que o Unix ele é basicamente um sistema operacional simples mas é preciso ser um gênio para entender a simplicidade. E isso, pessoal, diz muita coisa. Então, o grande Dennis Witt ele faleceu em 2011 foi uma grande perda para a comunidade e ele fez tanta coisa e pouquíssimos sabem quem ele foi. E a linguagem Rust aí que foi criada me perdoem, pessoal, mas ela nunca será páreo para a linguagem C. O FreeBSD ele segue a mesma filosofia e os padrões do Unix original. Então, vamos fazer aquele teste de performance que eu falei aqui. Vamos testar a criação e a transferência de arquivos grandes tanto no nosso root file system quanto na nossa partição de backup para testar a diferença. Então, primeiro vamos montar o nosso root file system devada0p3 mnt Então, aqui dentro eu vou estar criando um arquivo de 1GB só para comparar o tempo que a gente vai levar para fazer essa criação. então timeddif dev0 off arquivo.img vai fazer uma transferência de 1MB depois eu vou iterar por 1024 vezes aqui eu levei 6 segundos para estar criando o arquivo maravilha então agora eu vou excluir o arquivo vou desmontar ele e agora eu vou estar montando meu servidor o meu file system de backup e vou fazer a mesma coisa com o timedd aqui então como vocês podem observar no sistema de arquivos de backup ele criou um giga muito mais rápido do que no root file system porque eu especifiquei o block size o fragment size e o average size preparado já para essa partição de backups então dependendo da partição que vocês forem criar ah, eu quero criar uma partição de backup especifica um block size e um fragment size apropriado para ela ah, eu quero criar um servidor git que eu trabalho com muitos arquivos pequenos muitos deltas então cria uma partição específica para ela com um block size e um fragment size apropriado então aqui só foi essa brincadeira que eu quis fazer com vocês por isso que eu criei essa partição de backup aqui então deixa eu excluir o arquivo aqui que eu criei e desmontar o sistema de arquivos então agora a primeira coisa que eu vou estar fazendo é montando novamente o nosso sistema de arquivos root o root file system para a gente fazer a instalação do sistema então mount dev ad a 0 p3 dentro do mnt o mount aqui ele é o suficiente não preciso mais especificar nenhum parâmetro porque o meu sistema de arquivos ele já está no sistema de arquivos padrão do freebsd ele já está em ufs então só recapitulando aqui eu creio esquemas de partições de partições em gpt criei o layout com as partições efei swap freebsd e a partição de backup que eu criei aqui para brincar com o block size e copiei o bootloader e formatei os file systems então agora finalmente eu vou estar instalando o freebsd no meu sistema de arquivos que agora já está montado no diretório mnt então aqui eu estou vendo que a terceira partição ela já está completamente montada os arquivos de instalação do freebsd eles estão dentro de usr freebsd dist eu vou explicar cada um deles a base ele é o nosso base system então são os comandos fundamentais que eu preciso para estar rodando o meu sistema o comando cd o comando ls tudo isso ele faz parte do base system o kernel obviamente ele é o kernel do sistema eu preciso eu preciso pelo menos da base e do kernel do sistema para ter um sistema completamente funcional os outros arquivos o kernel dbg são as ferramentas de depuração do kernel eu nunca precisei estar utilizando elas e eu acredito que vocês também não lib32 são as bibliotecas de compatibilidade para máquinas de 32 bits não recomendo estar instalando o ports nesse momento porque no momento em que esse disco em que eu baixei esse disco o ports até agora ele já está muito desatualizado então eu teria que instalar o ports e depois estar atualizando ele então para não precisar instalar o ports agora e ter que atualizar depois eu prefiro fazer depois na pós instalação eu baixo novamente todo o ports do git eu acho que é muito mais vantajoso do que estar instalando o ports agora na instalação do sistema o source é o código fonte do kernel e do base system então se vocês não precisarem estar utilizando um kernel personalizado eu não recomendo vocês estarem utilizando o source ele vai acabar sendo inútil para isso e testes são as ferramentas de testes do FreeBSD de instalação que eu também não recomendo então o que é obrigatório que vocês instalarem é o base system e o kernel como no futuro eu vou estar explicando vídeos mostrando como se trabalha com o kernel personalizado eu também vou estar instalando aqui o source mas vocês não precisam se não for o objetivo de vocês então aqui eu vou estar instalando o kernel o base system e o source então tarxf a base e eu vou jogar ela dentro do mnt em seguida o kernel e por último que não é obrigatório mas que eu vou querer fazer para mostrar depois a instalação de um kernel personalizado o source beleza então com o kernel base system já copiado para o meu file system agora eu já posso se agarrutar o meu ponto de montagem mnt para trabalhar já dentro do sistema que foi instalado então chroot mnt isso aí pessoal já é um procedimento conhecido principalmente o pessoal do gentu e do linux fonscratch que a gente chroot o diretório de instalação para ter acesso somente os recursos do sistema instalado e não os recursos de fora como do pendrive que a gente fez a inicialização da instalação então aqui eu já entrei no sistema pré-instalado e a primeira coisa que eu preciso fazer é definir a senha de root tá então aqui eu já consigo definir a senha da root porque eu já estou se agarrutado então password root minha senha teste 123 teste 123 por favor não façam isso em casa tá então aqui eu também já posso estar criando se eu quiser outros usuários no meu sistema tá então adduser aqui não é user add tá é adduser no freebsd o adduser ele é interativo diferente de tudo agora que a gente já viu e não teve interação nenhuma o adduser ele é incrivelmente interativo então devnull ao byd ele cria um add para o padrão o grupo se esse usuário que eu criei isso aí é importante tá pessoal se eu preciso que esse usuário em algum momento eleve privilégios como root seja utilizando su ou utilizando sudo ou doas eu preciso estar incluindo ele num grupo específico que é o grupo well tá então se esse usuário ele precisar em algum momento elevar privilégios incluam ele também no grupo de usuários well a shell padrão eu vou estar utilizando o born shell mesmo home de diretório permissões padrão eu quero definir uma senha para ele sim caso esse usuário ele não precise ter uma senha porque ele vai ser criado apenas para acesso via ssh com chave pública então vocês utilizam a opção no use uma senha em branco não use uma senha aleatória também não se eu definir uma senha aleatória o freebsd já vai definir uma senha para mim eu vou definir aqui a senha também como teste 123 aqui tem a opção de você travar o diretório após a criação dele para que nenhum usuário consiga estar entrando nesse diretório eu não quero confirmando os dados ok adicionar outro usuário não agora pessoal importante a gente precisa que esses filesystems criados eles sejam inicializados na tabela de filesystems que é o famoso fstab então se eu não criar eles no fstab quando eu rebootar o meu sistema ele não vai ser inicializado quando eu instalo o freebsd pela telinha gráfica para aquele menu gráfico ele já faz isso automaticamente mas como eu estou fazendo aqui tudo no ambiente 100% shell eu preciso manualmente também criar esse arquivo fstab então o fstab ele pode ser criado pelos dois editores que sempre vem instalado por padrão em qualquer sistema unix que é o ed e o vi não vem nenhum outro editor padrão do sistema ou vocês podem estar utilizando o echo também o que vocês acharem melhor o fstab funciona da mesma forma igual o linux não muda nada então para quem não se lembra como cria o fstab o primeiro parâmetro ele vai indicar a partição o segundo parâmetro o ponto de montagem o terceiro o filesystem o quarto parâmetro as propriedades desse filesystem se a leitura se a escrita o quinto parâmetro ele é o dump onde vai permitir que seja feito o backup desse arquivo e o sexto parâmetro é o pass que vai dizer se vai ter verificação de integridade nesse sistema de arquivos então primeiro vamos estar adicionando o nosso rootfs então vamos lá echo devgpt que é o nosso que é o nosso esquema em seguida aquele label que a gente adicionou para criar as partições tá então a nossa terceira partição eu tinha especificado a criação dela com o dash label rootfs então é esse rootfs que eu vou estar informando aqui no devgpt o ponto de montagem dele é a nossa barra o tipo de sistema de arquivos ufs as propriedades ela vai ter propriedade de leitura e escrita eu vou permitir que seja feito o dump desse filesystem o backup e o pass que eu quero que seja feita a verificação de integridade é muito importante que o root ele tenha essa verificação de integridade acima de todas as outras porque se tiver algum problema no meu sistema de arquivos esse sistema de arquivos ele vai ser montado como leitura para que eu possa verificar o que aconteceu para que eu possa estar entrando em modo de recuperação e fazer a recuperação dele necessária opa preciso criar ele no fsw aqui tc fsw bacana depois disso eu vou estar incluindo a minha swap swapfs a swap ela não tem ponta de montagem então aqui ela é nani o sistema de arquivos é swap mesmo as propriedades dele ele não tem as propriedades comuns de um sistema de arquivos normais porque por ser uma partição swap elas tem propriedades exclusivas da swap então sw de swap não tem dump e também não tem pass e por último a partição efi dev gpt efi fs ponto de montagem barra boot efi sistema de arquivos ms dos fs propriedades leitura escrita sem dump e sem pass agora eu vou corrigir o root fs porque eu esqueci uma letra lá pronto root fs última vez confirmo se eu criei o meu fs tab corretamente se tiver uma falha aqui o meu sistema ele não vai ser inicializado eu vou precisar entrar em modo de recuperação para depois corrigir os dados tudo certinho salvo o arquivo ah esqueci de mencionar deixa eu voltar aqui no etc fs tab aqui eu montei a partição efi como leitura e escrita que geralmente é o padrão mas se vocês forem um pouquinho mais preocupados com segurança como eu em vez de montar como leitura e escrita vocês podem montar como read only assim vocês podem impedir alguém mal intencionado de estar injetando um payload ou alguma coisa do tipo na partição efi muito improvável que façam isso mas não é impossível porém porém se tiver se tiver uma atualização do bootloader vocês vão precisar remontar a partição efi como leitura escrita fazer a atualização do bootloader e remontar como read only de volta é um único porém mas se forem preocupados com a segurança acredito que é uma boa medida e agora para finalizar nós vamos estar criando o script de inicialização do FreeBSD com as informações básicas do sistema para quando ele for inicializado então só a título de informação o FreeBSD ele usa o BSD init como init system ele lembra um pouco o sysvenit que algumas distribuições mais antigas de linux usam como o slackware ou pelo menos o slackware usava o sysvenit não sei se ele ainda usa mas o BSD init ele é ainda um pouco mais simples que o sysvenit então seguindo o BSD init esses scripts de inicialização eles tem que ficar no etcrc.conf nele vão configurar as informações básicas do Rustname rede e keymap a configuração do teclado tá então para configurar o Rustname echo Rustname eu vou chamar de meu FreeBSD e vamos jogar essa configuração para o rc.conf a rede eu não uso Wi-Fi no meu computador eu só uso cabo por motivos pessoais então eu vou configurar o meu cabo aqui para pegar o endereço por DHCP mas no próximo vídeo de pós instalação eu vou configurar a rede Wi-Fi para mostrar para vocês como é que funciona porque eu sei que muitos usam Wi-Fi mas até para quem já conhece o funcionamento do Wi-Fi no Linux usando o WPA suplicant o FreeBSD é a mesma coisa não muda nada então para configurar aqui o meu cabo para pegar por DHCP echo ifconfig o FreeBSD usa o ifconfig ele não usa o modelo IP novo do Linux ainda é o ifconfig então ifconfig underline em0 eu vou pegar por DHCP e vou acrescentar essas linhas no etc rc ponto conf o keymap a gente até já pode testar o keymap aqui antes de colocar no script de inicialização poxa eu podia ter falado isso logo no começo da instalação deixei o keymap para o final me desculpem aí mas enfim o keymap os keymaps do FreeBSD eles ficam dentro de usr share vt keymaps aqui eu tenho uma lista de todos os keymaps então para quem utiliza um teclado brasileiro deixa eu ver aqui o keymap é esse BRKBD que tem o ccd todos os caracteres do teclado brasileiro o meu ele é o S internacional então não tem então mantive o padrão da instalação do FreeBSD que é o S internacional mas para quem usa o teclado brasileiro precisa carregar o keymap desse diretório para fazer o teste do keymap não precisa testar agora poderia ter feito logo na instalação que eu acabei esquecendo para carregar esse keymap é só chamar o kbd control dash language dash l para pegar o keymap que nós queremos e só chamar a localização dele usr usr share vt keymap vamos carregar o br kbd feito isso a tecla do meu teclado ele já vai estar configurado em português eu acho que é o l não aqui o ponto e vírgula ele é o ccd do teclado brasileiro então eu sei que ele carregou certinho o teclado então para carregar esse teclado brasileiro no rc.conf é só passar o keymap para ele então echo d eu preciso chamar o meu teclado de volta senão não vai dar certo aqui o skbd então vamos lá echo keymap igual aí o keymap que vocês querem no caso do teclado brasileiro é br.kbd e vamos acrescentar no etc rc.conf esqueci ela se pegou não então prontinho tá então já configurei o rush name o meu capo dhcp e o keymap que são as configurações iniciais do script rc do freebsd então agora a gente vai reiniciar para ver se deu tudo certo certo ok já apareceu meu host name meu freebsd root test 123 vamos testar ok kernel 14.1 o teclado deixa eu ver se o ponto e o vírgula acesse cedilha acesse cedilha carregou o teclado vamos dar o ping no slackjf.com.br ok tudo funcionando então instalação concluída vídeo de hoje então é esse pessoal espero que tenha ajudado alguém o próximo vídeo eu vou falar sobre a configuração do sistema na pós-instalação que é incluir rede wifi serviços básicos do sistema hardware de segurança atualização do sistema instalação de pacotes e personalização e modificação do kernel e apenas um aviso final eu não costumo acompanhar o youtube então se tiverem comentários ou dúvidas não façam pelo youtube ou se fizerem não tem problema mas as chances de eu ler são bem baixas e qual o meu telegram eu também não uso o telegram não estou no grupo do telegram e também não vou entrar o telegram ele é um aplicativo centralizado controlado por uma única empresa e é de código fechado então ainda que o cliente do telegram siga gpl parte do código do cliente é fechado e todo o código do lado do servidor também é fechado então tem como verificar o que acontece com as mensagens e nem se a privacidade dos usuários estão sendo de fato respeitadas o que eu acho que é bem questionável eles vão fazer você acreditar que é seguro e de graça mas não é seguro é até piada falar que é seguro quem já me acompanhou em vídeos mostrando as falhas do telegram sabe o que eu estou falando e também não é de graça se você não paga pelo produto o produto é você então as suas informações que estão sendo vendidas a sua liberdade e a sua privacidade então o telegram ele vai contra todos os princípios de liberdade que eu defendo e como sempre falo a liberdade não se compra a liberdade não se vende e eu não vendo a minha liberdade em troca de um aplicativozinho que pode até ser maneiro ter um monte de recursos e tal mas para uma comunidade livre a comunicação ela também tem que ser inteiramente livre eu acho que a vida é uma escolha e devemos fazer a escolha consciente a favor do software livre então não adianta a gente sair em defesa do software livre e sair por aí usando o whatsapp e telegram ah mas eu só uso para falar com a minha família isso para mim é desculpa a minha família também usa software livre eu mesmo instalei no celular dele software livre para falar comigo então se a gente quer lutar pela liberdade a gente tem que fazer com que os outros também nos sigam sigam esse mesmo caminho e não o contrário o lema de São Paulo é non duco non duco or duco ou seja eu não sou conduzido eu conduzo então vamos conduzir aí o pessoal e a internet para uma comunicação do jeito que ela tem que ser aberta e livre então falando tudo isso aí a única forma de contato comigo é pelo IRC no servidor do Slack Jeff o Slack Jeff até já disponibilizou um vídeo no canal dele explicando como faz para entrar no servidor de IRC dele é só dar uma olhadinha lá eu vou pedir para ele colocar o link do vídeo dele ensinando como entrar no canal dele aqui embaixo então ali vocês me encontram e por e-mail também é claro o meio e-mail eu vou deixar aí na tela é devnu arroba pt322.org só envia e-mail para mim usando a minha chave pública gpg que está disponível no servidor gpg do Ubuntu e do MIT e-mail sem criptografia por chave pública vão direto para a lixeira sinto muito então é isso aí obrigado a todos que assistiram fui arroba pt322.org é isso aí